Sejam bem-vindos ao YouTube do Clube do Porquinho, meu nome é Ramon, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje algumas dicas de Photoshop, vou trazer algo bem diferente aqui pra vocês, muito interessante. Uma dica que vai ajudar muito a galera aí que trabalha com uma tela só, então vocês vão ver mais pra frente. Vamos lá. Começando aqui, a primeira dica é como copiar o tamanho da imagem direto pro seu artboard, pro seu local de trabalho no Photoshop, então seja aqui nessa imagem ou em qualquer outra no Google, se você copiar aqui, botão direito, copiar a imagem, chegar no Photoshop, pequeno spoiler aqui do conteúdo, aí você vem no Photoshop, abre um novo documento aqui, e já tem aqui, ó, clipboard, então com a proporção exata da imagem que tá lá. Se a gente chegar aqui e colar, exatamente o mesmo tamanho da imagem. Então isso é interessante, se você quiser manter as propriedades da imagem, então você já pega no tamanho certinho. Então baixei a imagem pra ter uma qualidade melhor na aula pra vocês, botei aqui no meu Photoshop, e agora eu vou passar uma dica de ouro pra vocês. Isso aqui vai salvar a galera que tem uma tela só, e é muito importante também, pelo menos eu utilizo bastante, na manipulação de imagem, pra você conseguir ver a edição que você tá fazendo, né, na arte toda, na imagem toda, então eu vou mostrar aqui pra vocês como vai funcionar. Você vem aqui em Window, Arrange, e vem em New Window, aí aqui vai tá o nome do documento, nesse caso aqui tá Centítulo 2, que é esse aqui, então você clica, e ele vai, o Photoshop vai abrir uma nova janela com o mesmo arquivo, exatamente o mesmo arquivo, ele não tá, não é um outro arquivo igual, é o mesmo, então você pode vir aqui, nessa primeira janela, Window novamente, e botar aqui pra ter duas telas na vertical. Então agora você tem a mesma imagem, duplicada aqui no seu Photoshop, então aqui você pode deixar a imagem completa, enquanto na outra tela você vem e consegue manipular pequenos detalhes, que vão aparecer aqui, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, aqui eu vou pegar o... o brush aqui, numa cor... um brush sólido aqui, e vou pintar, por exemplo, não sei... é... vou fazer uma pinta aqui nela, vocês reparem aqui, podem reparar que já apareceu aqui, no outro, na outra tela, então eu vou dar um zoom aqui pra ficar mais claro, ó, então tá aparecendo aqui, então toda, toda a edição que eu fizer, toda a edição que eu fizer aqui, já vai aparecer, é... na outra... na outra tela. Então, deixa eu ver aqui, até aqui... 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 Dica bônus aí Dente branquinho pra vocês Uma das formas de fazer né Bem rápido até Então Essa aqui foi a dica 1 Com pequeno bônus pra galera Isso aqui ajuda bastante O fluxo de trabalho É assim Absurdo que isso aqui vai ajudar E é legal porque você consegue ver a imagem toda E ver como tá ficando aqui na direita Ou na esquerda se você preferir trocar Enquanto aqui você vem Bem nos detalhes Conseguindo fazer Mais coisas aqui Então é muito útil isso Então vamos lá pra próxima dica Essa dica aqui é pra fazer Um controle de contraste Então você vai Pegar o contraste de acordo com as luzes da imagem Você vem aqui Aqui nas opções Abre levels Ou níveis em português E aí pressionando alt Você vem nesse pontinho da direita Começa a mover ele Então até revelar alguma informação Dessa imagem aqui Aqui pra mim revelou Já tá ok Eu solto E da mesma forma Nesse pininho da direita aqui Então pressiono alt E vem movendo Aqui como o sol Tá bem forte É uma luz bem forte ali Então já revelou a informação Que eu queria Posso soltar E aí a gente vê aqui já Essa diferença no contraste da imagem Então sem o ajuste Com o ajuste E aí você pode vir regulando Aqui também na opacidade De acordo com Com o tratamento que você quer dar E com a maneira que você trabalha Então essa foi a terceira dica Então vamos pra próxima aqui Deixa eu dar uma olhada É... Contraste foi Duas telas Dica muito boa pra vocês Selecionar os highlights também Fundamental Vou passar pra vocês agora A marcação na máscara Então pra galera aí que Tá começando na manipulação Que curte Isso aqui é muito bom Porque às vezes é um detalhezinho Que você tá aplicando ali Que você quer refinar na máscara E você Fica um pouco perdido Então isso aqui vai te ajudar bastante Então pra... Pra exemplificar essa dica aqui Que eu vou passar pra vocês Eu peguei uma Camada de textura aqui São umas partículas Então acho que vai ficar bem claro Aqui nesse exemplo Pra vocês como funciona Essa dica é Sobre a aplicação da máscara Então O princípio básico da máscara De camada aqui Você aplica ela Sobre uma camada E... Tudo que você pintar de preto Nessa máscara Vai ser... Ocultado E tudo que você pintar de branco Vai ser revelado Então Se eu chegar aqui E pintar Toda essa área aqui De preto Vocês podem ver aqui na máscara Aqui bem pequenininho Tudo pintado de preto Então escondeu a informação Que tava aqui Se eu mudar aqui A cor pra branco E pintar novamente Vai revelar Então eu tenho essa Eu tenho essa Essa facilidade Com a máscara de camada Utilizando em cima De uma textura Ou uma cor Ou o que seja Só que Em certos momentos Aqui Essa é a dica pra vocês Em certos momentos Eu posso acabar Me perdendo em relação Ao que eu tô Ocultando E... Não ter tanta precisão assim Na aplicação da máscara Então aqui Eu posso Eu posso ocultar Alguma coisa aqui Da corredora Só que Eu não tenho muito Essa precisão Por exemplo Nesse momento aqui Que aqui tá Clara Aqui tá É... Mais escuro Aqui no tom de pele Dela Então eu venho Passo aqui Essa... Esse brush preto Pra ocultar Posso acabar Ocultando aqui Na lateral Ou alguma coisa assim Então O que eu posso fazer Pra poder Facilitar Essa... Facilitar Essa precisão Aqui na aplicação Da máscara Eu aperto Ctrl Barra Então Agora Toda marcação Que eu fizer Com o brush preto Aqui Ele vai Ter essa tonalidade Vermelha Então aqui Dessa maneira Eu tenho Total Certeza né Então eu consigo ver Aqui aonde eu tô Passando o brush E aí não se preocupem Que essa marcação Ela vai sair Naturalmente Então eu sei Que eu consigo Selecionar exatamente Todo... Todo o corpo Aqui da... Da atleta Pra poder retirar Essa textura Que eu não quero Que pegue em cima dela Então Fica muito mais fácil Muito mais claro Aqui É... Pra você saber Exatamente Onde você tá Aplicando Essa máscara Onde você tá Ocultando né Essa informação Da camada Então eu sei Que tá aqui No rosto dela E no braço Então aqui Eu posso aplicar No atleta Aqui também Então eu tenho Total noção Que tá Por toda a extensão Do rosto dele Então fica muito mais fácil Você fica muito Muito mais Visível aqui Ficar palpável Dessa forma E aí você vem Pode sair da ferramenta Aqui E aí já vai Desaparecer Essa marcação Aqui Clicou na camada Pronto Desapareceu a marcação E a máscara Tá aqui Com uma precisão É... Bem 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 legal Para vocês Então nessa dica Aqui eu vou passar Para vocês Como criar um efeito De reflexo De lente de câmera Ou seja Lens flare Aqui É... É muito comum Quando você tira foto Assim Tem um ponto de luz Tem um ponto de luz Muito forte Então ele cria um reflexo Na câmera E é um efeito Bem legal É... Vou adicionar aqui Para vocês E mostrar um ponto Importante Na hora da aplicação Então você vem Em filtro Render Lens flare E aí aqui Esse é o ponto Exatamente Essa cruzinha aqui Aqui você pode escolher Os tipos Que você deseja É... O interessante É que você posicione Exatamente No ponto de luz Da... Da... Da sua imagem Então aqui Eu vou posicionar Aqui no sol Que é Onde está entrando O ponto de luz Então bem aqui em cima Se eu posicionasse Para cá Não faria tanto sentido Então Eu boto em cima Do ponto de luz Aqui E dou um ok Ele já vai aplicar Então Intensificou Esse ponto de luz E criou O reflexo aqui Que dá para ver De forma mais clara Então Partindo para a próxima Dica aqui A mais valiosa A melhor Desse tutorial Que é A aplicação De nitidez Na imagem Ganhando Mais detalhes Então Eu vou apagar Esse filtro aqui E vou começar A aplicação Com vocês Essa técnica Que eu vou passar Para vocês agora De aplicação De nitidez É bem interessante E é Bem Bem Conteudista Assim Porque Para aplicar Nitidez Na verdade Eu vou aplicar Um desfoque E aí parece confuso Mas vocês vão entender Como funciona Essa técnica Eu aprendi com o Lucas Rosa Então é muito maneiro Vamos lá A gente duplica A camada Eu venho Nessa camada De cima Vou inverter A camada Mudar o modo De mesclagem Aqui para Vivid Light Que é um modo Que vai retirar Os tons Os tons De cinza Da imagem Apesar de ficar Tudo cinza Mas vocês vão entender Então eu venho aqui Aplico Blur Gaussian Blur E aí você pode Escolher o valor Aqui É um valor Maior para volume O valor De médio tom Aqui Então eu vou deixar Em 4.2 Apliquei Então agora Eu vou mesclar Todas essas camadas Ctrl Alt Shift E Mesclei Gerei essa camada Aqui para Nossa nitidez Posso desativar Essa aqui E aí vocês podem Perceber que é uma camada Que ainda tem Tonalidade de cor Então para Ser uma camada De volume Ela tem que ser Preto e branco Eu vou botar aqui Agora Um atalho Para fazer isso É Ctrl U Abril Zera a saturação Vai funcionar Também dessa forma Então agora A gente vem aqui Muda o modo De mesclagem Para Overlay E aí a gente já tem Muito mais detalhes Aqui nessa imagem Você pode Também Regular aqui Então eu vou dar Um zoom Para a gente Conseguir ver melhor Então sem O filtro De nitidez E com Então eu vou Ajustando aqui Uma imagem Com muito mais detalhes Então Sem a nitidez Com a nitidez E você pode Regular de acordo Com o seu gosto Esse aqui é um efeito Muito legal Eu uso bastante Na Exart Então é isso galera Vamos ficar por aqui Com esse vídeo Repassando aqui Então Ensinei para vocês A selecionar os highlights Então Selecionar o highlight Criar a máscara Trabalhar em cima Dos tons mais claros Tons mais escuros Com mais precisão Ensinei também Vocês a colocarem Duas telas Aqui no seu Photoshop Então para quem trabalha Com uma tela só Torna isso muito mais dinâmico Torna o trabalho Muito mais dinâmico Para a galera que trabalha Com manipulação também Consegue ter Um zoom da imagem Enquanto vê A composição toda E vê como está ficando Esse tratamento De nitidez Agora no final Bem maneiro Bem conceitual O ajuste de contraste Que eu trouxe para vocês Também Bem básico Do tratamento Lens flare Também Mais na parte De finalização Para dar aquele toque E a marcação Na máscara Para vocês conseguirem Trabalhar com a máscara De forma precisa De forma mais Mais consciente Ali Saber realmente Onde está aplicando O que você está escondendo E o que você está revelando Então é isso galera Espero que tenham gostado Pode deixar o feedback Aí Um comentário Tentando entrar mais Nessa parte agora De manipulação Dicas um pouco mais Complexas Entre aspas Então vamos lá Vamos para o próximo vídeo E vejo vocês lá Valeu Olá meu nome é Ramon Vim falar especialmente com você Que assistiu esse vídeo até o final Então muito obrigado Por chegar até aqui Vim te lembrar também Para não esquecer De se inscrever no nosso canal Lembrando que temos vídeos novos Toda terça, quarta e quinta Além da nossa live semanal Na segunda-feira Vou deixar também aqui na descrição O link para a nossa Plataforma de assinatura Onde você vai ter acesso Por um preço muito acessível Por mês Há diversos conteúdos Diversos cursos Então é muito interessante Também o link Para o nosso grupo de avisos Onde você vai ficar por dentro Em primeira mão De todos os nossos lançamentos Todos os nossos conteúdos Então é isso Muito obrigado por chegar até aqui Lembrando novamente Para você se inscrever no canal Não se esqueça Então é isso Forte abraço E até a próxima